Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora para os aluguéis e análises nessa sexta-feira que promete ser sexta-fire, tá? Torço muito para eu estar errado, tá bom? Deixa o like, se inscreve e compartilha, o vídeo de notícias aí do bom dia tá aqui no meu primeiro comentário Claro, me segue lá no Instagram, amor ao dinheiro oficial e entre no Telegram, tá bom? Então, oi BR3 na tela, nós temos um ativo que cai a semana inteira e agora bate no 173 o volume de 162 milhões, quantidade de contrato alugadas 85.588 A gente já começa a ver ali alguns vendidos realizando suas posições, o que pode até, a gente pode até argumentar aí que ajuda a segurar um pouco essa queda, tá bom? Porque gera força comprador, e aí é o que eu venho falando a semana inteira, nós não temos entrada de novos vendidos aqui dando pressão no ativo Então, nós temos o que? Fuga de comprados, comprados fechando suas posições, gerando força vendedora, tá bom? Então, vamos dar uma olhada ali na nossa querida oi BR3, também fiz vídeos aí de oi ontem, vou deixar tudo no primeiro comentário, hein? Não deixe de conferir os vídeos do primeiro comentário, tá? Oi BR3 aí chegou a dar uma alta no dia de ontem, chegou a bater ali, ó, 178, tá bom? Se você considerar o fechamento dela na quarta-feira, né? Que hoje é sexta, tô muito louco hoje, fechamento no 175, nós tivemos aí 3 centavos de alta, chegou a bater 1,63% e aí depois voltou a cair e está rumando ao 170 Lembrando que estamos aqui há 5 dias de queda no ativo, tá bom? Uma queda brusca ainda, mas ele vem perdendo força aí dessa queda E claro, não deixe de assistir o vídeo aqui no primeiro comentário sobre oi, que a gente faz uma análise um pouquinho mais profunda A expectativa é que bata no 1,70 hoje e nós torcemos para segurar, mas tem uma LTBzinha aqui que seria até romântico ver aqui bater na LTB e depois voltar a subir, tá? De olho nisso para o IBR3, sem muitas novidades, é queda no ativo por causa do desinteresse dos investidores Muita gente argumenta que foi por causa da Infracor, muita gente argumenta que foi por outras causas Eu acho que o foco aí é Infracor e o imóvel mesmo, tudo junto, tá bom? No fim das contas, galera, o mercado se move a expectativas, tá? Então lembrem disso e assistam os vídeos da Oi aqui no primeiro comentário, tá? IRB na tela, nós temos ali um 625 de fechamento, o ativo ele dá uma boa subida, mas volta ali para o patamar da terça-feira, tá bom? Terça, quarta, quinta, ou seja, foi e voltou, né? O nosso volume subiu para 680 milhões, ou seja, o ativo vem subindo aqui com volumes, sem novidades Quantidade de contratos 108 milhões, ponto 6, né? Deu uma subidinha também E o preço médio sobe para 627, a gente vê uma pressão vendedora dando uma renovada aí na parte de aluguéis Mas o dia de ontem, 2,95% de queda O ativo até briga aqui na região do 634, mas logo volta ali para o 620, região do suporte Que é uma zona de acumulação que a gente já está muito bem acostumado aqui no canal Do 620 ao 611, e parece, né? Apenas parece que o ativo está renovando um fundo ascendente Para depois continuar subindo, mas não há garantias aqui Por enquanto temos uma LTA que vem lá de março Que pode nos dar um pouquinho de ânimo, tá bom? Mas por enquanto está difícil, IRB aí dá uma rasgadinha para baixo E nós temos que romper esse 643 lá em cima e buscar o 662 novamente Pode ser hoje? Pode não ser IRB, o que a gente pode afirmar é que continua sem muito volume 195 milhões não é nada, perto do que ela movia aí em dias mais fortes, né? Movia bilhão, tá bom? Então, dia de recuo no ativo, mas ainda no padrão de alta A expectativa é que respeite esse padrão e volte a subir Beleza? Nós temos agora uma Cogna a 411 Se mantendo acima dos R$4,00, está interessante É claro que nós vemos uma queda do 433 para o 413, 411 durante a semana Entrou um pouquinho de aluguéis ali, 712 milhões Com quantidade de contratos nos 175,5 milhões Entrou um pouquinho de alugados e o ativo se manteve nas mesmas ali Quarta e quinta-feira, tá bom? Presta atenção Cogna 0,48% E o ativo ali meio que sambou na mesma região Ficou um pouquinho em alta E aí depois voltou para uma queda, sem muitas novidades Cogna se mantendo ali na briga entre o 427 e o 407 Enquanto se mantiver aí está tudo certo Tá bom? E a expectativa é que volte a subir É claro que o rompimento dessa LTA não nos agrada, né? Não queremos ver nunca uma LTA rompida E aí o ativo aqui do 407 segurando ainda A região forte de suporte, a expectativa é essa Tem uma LTB ali embaixo E vamos torcer para o melhor hoje no dia de Cogna, tá? Olha lá, tem até uma outra LTA que a gente pode traçar aqui Inclusive, tá? Eu estou bem alérgico hoje Então, por favor, desconsiderem Então, olha lá, uma LTA nova aqui Para a gente ficar de olho Em Cogna E aí pode significar uma correção um pouquinho mais forte, tá? Então, Cogna, como sempre Demanda um pouquinho mais de paciência do investidor Bem mais, inclusive, tá? Gafisa no 466 Voltou lá a sambar no 467 Volume de 32,9 Ou seja, não há um aumento de alugados aqui E justamente a gente tem uma Gafisa dando uma reagida 33 milhões de volume 3,79% de alta E o ativo volta a brigar agora na região do 467 Deixando para trás o 452 Um dia muito bom para Gafisa, tá bom? Mas ainda queremos ver esse ativo dar explosões maiores, né? Nós queremos ver Gafisa buscando o 488 Pelo menos lá em cima, tá? E aí, sai dessas mínimas que ele está, por enquanto Respeitando uma LTA que vem desde lá de maio, tá bom? Então, de olho nisso para Gafisa Eu acho que engata, para ser sincero Apesar de um padrão oco aqui Que a galera adora figurinha, né? Mas apesar do padrão oco aqui, ó Eu acho que ele vai engatar uma alta, tá bom? Atenção para esse padrão Eu não acho que Gafisa tem muito mais espaço para cair Teve balanço bom Quer ser líder de mercado Então, eu não acho que vai retomar uma tendência de queda Eu acho que já sofreu as pancadas que tinha que sofrer Eu acho que agora ela volta a engatar uma alta Claro, se você não tem fundamentos aí do ativo Se você não está acreditando Não invista, isso é óbvio, tá? JHSF no 69,13 Tá uma chatice essa JHSF Volume de 140 milhões Quantidade de contratos 20,3 Mas o foco no longo prazo Sempre traz bons resultados, tá? E aí, JHSF apesar aí das dúvidas Tá entre LTA e LTB Tá brigando para se manter mais perto de uma LTB E aqui pode acontecer tudo, galera E aqui, o que a gente espera, tá? Eu, pelo menos Uma pegadinha de rompimento Para depois continuar subindo Lá para o 7,29 e 7,35 Tá? Ainda mais hoje Numa sexta Fire Que é o que eu espero para o dia de hoje Tá? Então, assim, de repente Uma JHSF Vem um pouquinho mais forte Lá para o 6,76 Toca e volta Revertendo esse movimento Numa segunda Numa terça-feira aí Uma JHSF É um pouquinho mais altista Tá? Então, de 8 no 7,29 De 8 no 7,05 A LTB está aí para ser rompida mesmo LTA um pouquinho mais forte Está aí para sustentar Uma região de suporte E a expectativa é boa Para a JHSF Eu sei que eu não tenho pressa De sair desse ativo Você não deveria ter também Tá bom? Então, tudo certo Teve aquela super alta Na quarta-feira Devolveu Se manteve na quinta Testando o 7,05 E a expectativa é boa De qualquer forma Para a JHSF Vi a varejo na tela 12,83 Finalmente fechou Acima do 12,81 Preço médio no 12,53 Volume de 1,13 bilhão Entra um pouquinho De volume de alugados E aí hoje Como eu já prevejo Uma sexta fire E a expectativa é da sexta fire Eu não espero muita coisa De via varejo No dia de hoje Mas fechar ali No 12,83 foi muito bom O aftermarket Deu uma pancadinha Para baixo ali Jogou para o 12,78 Mas claramente Um dia muito bom Para via varejo aqui Dando mais uma coincidência No gráfico Respeitando o 12,81 O dia inteiro aqui E aí Nossa querida varejista E minha favorita 0,39% de alta Sustentando aí Uma esperança Para o investidor Com uma escadinha de alta Fundos ascendentes E topos ascendentes Sem novidades Magalu na tela Mas é claro que antes A gente vai olhar Os aluguéis dela Magalu 22,2 Preço médio No 21,89 O volume de 1,755 bi Deu uma diminuída E aí não tem muitas novidades Magalu Acho que ela até fechou Positiva Exatamente 0,36% Rompeu aqui Ou melhor Desrompeu Voltou ali Na verdade rompeu Canal de baixo Aqui LTB Rompeu Voltou para ele Usou como suporte O dia inteiro Não tem nem como Falar contra Vai argumentar o que É canal de baixo Servindo como Região de suporte Eu não mexi No canal de baixo É o mesmo canal de baixo Que está aí Há muito tempo E ele foi usado Como região de suporte No dia de ontem E aí a galera Vai me falar Que gráfico não funciona Pois é O volume ficou menor Que via varejo Inclusive Magaluzinha aí Com menos interesse Do que imaginávamos E o ativo Pelo menos Fechou positivo Vamos ver como É que as varejas Vão reagir hoje A expectativa É que ela sustente Aqui Esse canal de baixo Como suporte E que continue decolando Lá para os 23 reais Mas será que vai ser Hoje Numa sexta-feira Que a gente acha Que vai ser sexta-fire Não sei né De olho na nossa Nelgrid Nelgrid no 7.48 Volume do 4.8 milhões Ou seja Bem fraquinho Não tem volume de venda Aqui Em Nelgrid O que nos resta É falar de gráfico A nossa querida Nelgrid Que rompeu 7.64 E está rumo ao 7.21 Agora hein E olha lá Se buscar 7.21 Provavelmente será para romper Afinal nós temos topos descendentes E a gente precisa de um novo fundo descendente E aí Continuar no padrão gráfico Então assim Atenção na área da Nelgrid Não quero jogar balde de água fria Mas 19,16 milhões 2,09% de queda E o ativo Não está nas melhores Ainda mais com esse rompimento aí Desses 7.64 Padrão de reversão Engatou uma venda forte E a expectativa é que continue caindo Nos próximos dias Claro Pode dar um repique Ou outro ali Mas eu acho que 7.21 Vai ser tocado novamente Por Nelgrid Apenas um achismo Tá A L3 8.32 Também vem de queda Volume de 52 milhões Se manteve a semana inteira O preço médio Desceu um centavo Deve ter tido mais vendas No dia de ontem E aí 8.32 Vamos dar uma olhada no gráfico De a L3 Tá bom? A L3 na tela 2,58% Ele volta rompendo 8.47 E a L3 está mais perto Daquela mínima Do 8.30 Ou seja Dois centavos De distância Do que Nelgrid E o 8.30 E o 8.06 Já dá pra imaginar Que vai buscar No gráfico diário A gente tem uma tendência De queda Que nunca foi refutada Olha lá LTBzinha sendo levada Há meses E aí galera Que comprou lá Da Siemens É bumbum na parede Quiser trabalhar a posição Talvez o 8.06 Ou o 7.76 Seja uma região interessante E agora é foco Em longo prazo Pra quem acreditou Em a L3 Paciência Tá bom? Agora está preso No ativo E pra quem entrou Ali no dia da Siemens Então pelo amor de Deus 27% de queda Bandeira Tá bom? Então vamos falar De coisa boa Local Web 26.75 Preço médio 25.19 Volume de 83 milhões Subiu um pouquinho Os aluguéis De Local Web Mas não teve Quedas bruscas Como a galera acha Olha lá Ficou em cima Do 26.51 Inclusive ali No final do pregão Acho que isso aqui Até que andam De aftermarket Exatamente No final do pregão Ele deu um spike De baixa No 1 minuto Dá pra ver muito bem Isso olha lá No gráfico de 1 minuto 16.54 O ativo faz Um spike de baixa Bastante volatilidade Outro candle aqui É do aftermarket E busca o 26.51 Ou seja Até em grandes volatilidades Local Web Respeitando o suporte Do 26.51 Sustentando aí Começando a firmar Um suporte E continuando A tendência de alta Acima do 26.51 26.51 Galera Que é uma região importante Desde lá de trás Tá bom Então presta atenção Que Local Web Rompeu E tá sustentando Esse 26.51 Como suporte Eu acho que tem tudo Pra continuar subindo Inclusive pode continuar subindo Até numa contramão Do mercado Tá de ouro em Local Web Quem está comprado Tá feliz Na contramão do mercado Será De ouro nisso Volume de 1.86 milhões Ontem uma correção De 0.59% Eu sei que eu tô posicionado E tô tranquilo Em Local Web Tá bom E mesmo Que eu tivesse comprado Topo Eu teria trabalhado posição E estaria tranquilo Já quase no meu PM Mas como eu fui Um pouquinho mais Sortudo Comprei um pouco Mais abaixo E tô tranquilo agora Em Local Web E pra acabar Nossa querida WEG3 Que retomou uma alta Aparentemente 7.8.3 Quantidade de contratos De 11.617 Volume de 8.7.0 Dá uma recuada E o preço médio Também Tá bom E aí Os vendidos Estão meio que lascados E WEG3 Começa a engatar Mais altas 2.72% De alta 5.33 milhões De volume O 7.8.5.8 Foi respeitado Como região de resistência O ativo Deixou o 7.665 Pra trás E parece estar engatando Uma alta Para tocar nessa LTV De olho nessa LTV O toque nela Deve ser Seguido aí Por uma quedinha Um repique Tá bom E aí O 80.90 É logo ali E o 7.665 Tem que ser respeitado Como suporte Pra continuar Uma tendência de alta Tá de olho nisso 7.8.5.8 Deve ser rompido E a gente vai Pra sexta-feira E boa sorte Pra você Um bom dia Pra você Deixa o like Se inscreve Compartilha Me segue no Instagram Moradinho Oficial Entre no Telegram Não deixe de conferir aqui Os vídeos do primeiro comentário E cuidado no dia de hoje Se você é cardíaco Nem abre o Home Broker Tamo junto